Eboi, Eboi Um cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva com risco e truvão No brilho do raio do cavalo vai na escuridão Voando, apoiando no cavalo alado Levando seu gado pro reino encantado Já vive cansado, marcado, ferrado no seu coração Eboi, Eboi, Eboi Fugindo seu gado no pé do morão Num grito de sol, no apoio de morte Explode a boiada do seu coração A porteira se abriu O cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu Eboi, Eboi A diferença é que assim eu bebo mais Torrinho, invisível O fera do forró Eboi, Eboi Um cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva com risco e truvão No brilho do raio do cavalo vai na escuridão Um anda boiando no cavalo alado Levando seu gado pro reino encantado Já vive cansado, marcado, ferrado no seu coração Eboi, Eboi, Eboi Fugindo seu gado no pé do morão Num grito de sol, no apoio de morte Explode a boiada do seu coração A porteira se abriu O cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu Eboi, Eboi 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 É pancada, é pancada A diferença que assim eu vejo mais Do Rio O que recebe o fera do forró Eita vaqueiro ruim de pista este vaqueiro Eita cavalo ruim de gato este cavalo Não sei quem é que é um dos dois Toda vez é zero boi Pois quem cai é o vaquinho Eita vaqueiro ruim de pista este vaqueiro Eita cavalo ruim de gato este cavalo Não sei quem é que é um dos dois Toda vez é zero boi Pois quem cai é o vaqueiro Quando o boi sai do jiquinho O vaqueiro sai coladinho Faz com freio e mão puxado E o louco tô reclamando Não é pra tanger o boi É pra derrubar o gato E o boi atravessa a linha E atrasa duas burrinhas Tirando as deduzões Pois ficaram na poeira E o boi saiu na carreira Esse vaqueiro é ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói E já era de madrugada e o vaqueiro Com um buchinho cheio de cachaça Com um buchinho cheio de cachaça Correndo atrás do boi Esse cavalo é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói E parte pra última cena E vai dizendo Esse boi vou derrubar Mas de novo sai tangendo E o cavalo janendo Nunca vai acompanhar E lá da arquibancada Come e vai E só se escuta um grito só É ruim que dói Baca de sua camarada Quer brincar de vaquejada Passa um atato só Esse vaqueiro é ruim que dói Quero convidar toda a galera Pra dançar um porró E agora eu sou eu dono, bichão De novo a fim de semana Já estou todo arrumado Botei uma beca nova Põe um sapato engraçado Animado eu vou pra festa Pode ser do meio do mato Não importa se o sapato De poeira fique cheio Se tiver rabo de saia Com certeza eu tô no meio Qualquer tipo de evento Casamento ou batizado Não importa se é comício Ou se é festa de gado Não dispenso uma folia E nem fico em casa só Quando chego no poló Eu também não faço feio Se tiver rabo de saia Com certeza eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Se tiver rabo de saia Com certeza eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Se tiver rabo de saia Com certeza eu tô no meio Assim vou levando a vida Dia e noite na zoeira Sou vaqueiro Sou vaqueiro Sou calvão E perdido na bagaceira Meu cavalo é ensinado E conhece a minha história Onde tiver vaquejada Ou em festa de rodeio Se tiver rabo de saia Com certeza eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Se tiver rabo de saia Com certeza eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Eu tô no meio Se tiver rabo de saia Com certeza eu tô no meio 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 Se tiver rabo de saia O fera do forró Assim vou levando a vida Dia e noite na zoeira Sou vaqueiro Sou calvão E perdido na bagaceira Meu cavalo é ensinado E conhece a minha estrada Onde tiver vaquejada Ou em festa de rodeio Se tiver rabo de saia Com certeza eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio, eu tô no meio Se tiver rabo de saia, com certeza eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio, eu tô no meio Se tiver rabo de saia, com certeza eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio, eu tô no meio Se tiver rabo de saia, com certeza eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio, eu tô no meio Se tiver rabo de saia, com certeza eu tô no meio Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Eu chego de mansinho, já tenho o som ligado Eu abro as quatro portas, meu carro tá lotado Tá cheio de gatinha, vou botar pra atorar Abro porta-mala que o chuva vai começar Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Eu chego de mansinho, já tenho o som ligado Eu abro as quatro portas, meu carro tá lotado Tá cheio de gatinha, vou botar pra atorar Abro porta-mala que o chuva vai começar Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Galera, vai chegando, já tenho o som ligado É muita agitação, o curso tá lotado Vou ler do DVD, pessoal do pancadão Catinha rebolando, todo mundo doidão Mas eu comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Toninho de Recife Eu tô na parra com as meninas Elas estão tirando a roupa A coisa tá ficando boa Hoje na parra vai rolar Eu tô na parra com as meninas Elas estão tirando a roupa A coisa tá ficando boa E hoje o bicho vai pegar E olha o pente E olha o pente Vou convidar os meus amigos pra gente passar o pente E olha 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 o pente Vou convidar meus amigos pra gente passar o pente Eu tô na parra com as meninas Elas estão tirando a roupa Elas estão tirando a roupa A coisa tá ficando boa E hoje na parra vai rolar Eu tô na parra com as meninas Elas estão tirando a roupa A coisa tá ficando boa Hoje o bicho vai pegar E olha o pente E olha o pente Ei! E olha o pente Ei! E olha o pente Olha o pente Ei! Vou convidar os meus amigos pra gente passar o pente Ei! 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 E olha o pente Ei! 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 Vou convidar a galera pra gente passar o pente E vamos todo mundo passando pente E olha o pente, e olha o pente E olha o pente, e olha o pente Olha o pente, olha o pente Vou convidar os meus amigos pra gente passar o pente Olha o pente, olha o pente E olha o pente, e olha o pente Olha o pente, olha o pente Vou convidar minha galera pra gente passar o pente Desculpa novinha, não fica chateada Tal, 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 tal Já sei das menininhas, não fico mais à toa Tô chamada, tô gamada, curtindo minha coroa Ela cuida bem de mim, jeito de mulher total E as gatinhas com inveja E as gatinhas com inveja Tão passando mal Desculpa novinha, não fica chateada Não é nada com você, já tem um outro na pegada Arranja onde o cara para ficar numa boa Porque agora eu tô curtindo meu namoro é coroa Desculpa novinha, não fica chateada Não é nada com você, já tem um outro na pegada Arranja onde o cara para ficar numa boa Porque agora eu tô curtindo meu namoro com a coroa Tô namorando uma gata que é fenomenal Au, 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 au Ela está na flor da idade, tem 40 e tal Tal, 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 tal Cansei da filhinha, não fico mais à toa Tô chamado, tô ganhado, curtindo minha coroa Ela cuida bem de mim, jeito de mulher fatal E as gatinhas com inveja E as gatinhas com inveja Tão passando mal Desculpa, novinha, não fica chateada Não é nada com você, já tenho outra na pegada Arranja outro cara para ficar numa boa Porque agora eu tô curtindo meu namoro com a coroa Desculpa, novinha, não fica chateada Não é nada com você, já tenho outra na pegada Arranja outro cara para ficar numa boa Porque agora eu tô curtindo meu namoro com a coroa Desculpa, novinha, não fica chateada Não é nada com você, já tenho outra na pegada Arranja outro cara para ficar numa boa Porque agora eu tô curtindo meu namoro com a coroa Eu não quero nem saber, agora eu sou o dono, bichão Do Ninho do Recife No Fé do Sol É rico, produção, já vai no tudo Ela adora uma balada, ela gosta da zoeira Passa a noite na gandaia, só vive na bagaceira Lá no bairro onde mora, ela é a gostosona Quando chega na balada, calça junta e fio dental Quando chega na balada, calça junta e fio dental Dovinho fica babando, velho chega, passa mal Em todo lugar que chega, ela arrasa, ela detona Eu também quero ser dono da menina gostosona A gostosona, a gostosona Eu também quero ser dono da menina gostosona Ela é a sensação lá no bairro onde mora Com o seu sorte curtinho, quando chega ela apavora A manjo fica babando quando ela vai passando A mulherada tá de olho, quer pegar a gostosona A gostosona, a gostosona Mulherada tá de olho, quer pegar a gostosona A gostosona, a gostosona Mulherada tá de olho, quer pegar a gostosona Alô, São Paulo, alô, Brasil! Alô, São Paulo, alô, Brasil! Alô, São Paulo, alô, Brasil! Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar Nós vamos pro cabaré Alô, cipuada! Assim é bom que eu bebo mais! Toninho de Recife! O Fera do Chorró Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Eu cheio de mansinho, já tenho som ligado Eu abro as quatro portas, meu carro tá lotado Tá cheio de gatinha, vou botar pra atorar Abro porta-mala que o chuva vai começar Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Galera, vai chegando, já tenho som ligado É muita agitação, o curso tá lotado Eu ligo o DVD e solto o pancadão Tadinha rebolando, todo mundo doidão Agora eu sou eu o dono, bichão Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Eu chego de mansinho, já tenho som ligado Eu abraço pra porta, meu carro tá lotado Tá cheio de gatinha, vou botar pra atorar Abro porta-mala que o chuva vai começar Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Galera, vai chegando, já tenho som ligado É muita agitação, o curso tá lotado Vou lendo o DVD, pessoal do pancadão Catinha rebolando, todo mundo doidão Mas eu comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Eu vou ligar meu som no curso de gasolina Comprei uma Rai Lux, fui cheia de mulher Se o posto fechar, nós vamos pro cabaré Comprei uma Rai Lux, fui cheia de menina Pra quando eu chegar aí, ter água pra eu me banhar Ó meu Deus, quanta bobagem Quiseram tantas barragens Desmataram suas margens pro nosso rio secar Me lembro o rio correndo, os canaviais Canaços cantando sobre os toqueirais E hoje tudo mudou O rio de Avali, enquanto hoje não se vê mais Acabaram com as matas, a peixe não se vê mais Só a saudade ficou Mas sim, você brincando, pulando no rio Muitas brincadeiras, muito desafio Uma mãe preocupada pra eu não me afogar Senhores, protejam as águas do meu cirurgia Pra quando eu chegar aí, eu quero voltar a pescar Vamos todos se ver Pra proteger nossas águas, nossos rios Em todo o Brasil Milendo, o rio correndo, os canaviais Canaços cantando sobre os toqueirais E hoje tudo mudou O rio de Avali, enquanto hoje não se vê mais Acabaram com as matas, a peixe não se vê mais Só a saudade ficou Mas sim, você brincando, pulando no rio Muitas brincadeiras, muito desafio Uma mãe preocupada pra eu não me afogar Senhores, protejam as águas do meu cirurgia Pra quando eu chegar aí, eu quero voltar a pescar Eu lembro o rio correndo, os canaviais Canaços cantando sobre os toqueirais E hoje tudo mudou O rio de Avali, enquanto hoje não se vê mais Acabaram com as matas, a peixe não se vê mais Só a saudade ficou Mas sim, você brincando, pulando no rio Muitas brincadeiras, muito desafio Uma mãe preocupada pra eu não me afogar Senhores, protejam as águas do meu cirurgia Pra quando eu chegar aí, eu quero voltar a pescar Ei galera linda, Nelson meu querido Um forte abraço para o seu amigo também de Recife Vamos ajudar a proteger nossos filhos É uma palavra de corró Um forte abraço para o seu amigo também de Recife Olha eu sou louco por ela, e ela não quer nem saber Sou um banqueiro sem rumo, a minha vida é bebê Às vezes chamo seu nome, a tristeza me consome A minha vida é sofrer Eu sei que ela não tem culpa, por eu amar desse jeito Mas minha vida é sem rumo, vou levando e vou bebendo Já dormi até na rua, por sentir saudade sua Eu medo pinga no peito Eu bebo porque não posso, viver com ela ao meu lado Porque ela é casada, e eu estou condenado A bebida me adormece, queria que ela soubesse Quando eu sou apaixonado Por nenhum tem que sentir O fera do forró Sou condenado porque, e sou preso na bebida Sou um banqueiro sem rumo, ao encontro da saída Quando ela vai passando, a pressão vai aumentando O medo da cara na bebida Olha, eu sou louco por ela, e ela não quer nem saber Sou um banqueiro sem rumo, a minha vida é bebê Às vezes chamo seu nome, a tristeza me consome A minha vida é sofrer Eu sei que ela não tem culpa, por eu amar desse jeito Mas minha vida sem rumo, vou levando e vou bebendo Já dormi até na rua, por sentir saudade sua Eu bebo porque não posso, viver com ela ao meu lado Porque ela é casada, e eu estou condenado A bebida me adormece, queria que ela soubesse Como eu sou apaixonado Sou condenado porque, e sou preso na bebida Sou um banqueiro sem rumo, ao encontro da saída Quando ela vai passando, a pressão vai aumentando O medo da cara na bebida Ei, seu garçom, traz mais uma Que essa da segunda, meu filho Ei, banqueiro conhece bem Apaixonado e bebendo Olha, eu sou louco por ela E ela não quer nem saber Sou um banqueiro sem rumo A minha vida é bebê Às vezes chamo seu nome A tristeza me consome A minha vida é sofrer Eu sei que ela não tem culpa Por eu amar desse jeito Mas minha vida é sem rumo Vou levando e vou bebendo Já dormi até na rua, por sentir saudade sua Eu bebo porque não posso Viver com ela ao meu lado Porque ela é casada e eu estou condenado A bebida me adormece Queria que ela soubesse como eu sou apaixonado Toninho tem que receber O fera do forró Sou condenado porque estou preso na bebida Sou um banqueiro sem rumo Ao encontro da saída Quando ela vai passando A pressão vai aumentando Meio da cara na bebida Oi, eu sou louco por ela E ela não quer nem saber Sou um banqueiro sem rumo A minha vida é bebê Às vezes chamo seu nome A tristeza me consome A minha vida é sofrer Eu sei que ela não tem culpa Por eu amar desse jeito Mas minha vida é sem rumo Vou levando e vou bebendo Já dormi até na rua, por sentir saudade sua Eu bebo porque não posso E ver com ela ao meu lado Porque ela é casada E eu estou condenado A bebida me adormece Queria que ela soubesse como eu sou apaixonado Sou condenado porque estou preso na bebida Sou um banqueiro sem rumo Ao encontro da saída Quando ela vai passando A pressão vai aumentando Meio da cara na bebida Ei, seu garçom, traz mais uma Que essa graça é como eu vi Cosimo, que é uma Que isso vale a pena O que é que é porque é que 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 é um banqueiro sem rumo Tu fala que eu não presto, mas eu sei que tu me quer Tu fala que eu não presto, mas eu sei que tu me ama Sou aquele cara que te faz mais mulher E sei que deixa louca quando te levo pra cama Tu fala que eu não presto, mas eu sei que tu me quer Tu fala que eu não presto, mas eu sei que tu me ama Sou aquele cara que me faz margulhar E sei que deixa louca quando te levo pra cama Você vive dizendo que não gosta de homem assim Fala que eu não presto, que não gosta mais de mim Me bate e me xinga, me ofende sem pudor Mas vai a loucura quando a gente faz amor É tanto amor que te amei a nossa cama Quando a gente ama pega fogo nosso amor É tanto calor Quando a gente ama Eu tô te querendo e a gente querendo amor Tu fala que eu não presto, mas eu sei que tu me quer Tu fala que eu não presto, mas eu sei que tu me ama Sou aquele cara que te faz mais mulher Sei que deixa louca quando te levo pra cama Tu fala que eu não presto, mas eu sei que tu me quer Tu fala que eu não presto, mas eu sei que tu me ama Sou aquele cara que te faz mais mulher E sei que te deixa louca quando te levo pra cama Você vive dizendo que não gosta de homem assim Fala que eu não presto, que não gosta mais de mim Me bate e me xinga, me ofende sem pudor Mas vai a loucura quando a gente faz amor É tanto amor que te amei a nossa cama Quando a gente ama pega fogo nosso amor É tanto calor Quando a gente ama Eu tô te querendo e a gente querendo amor Assim é bom que eu bebo mais Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado E o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado Meu cavalo tá selado Foi Henrique quem selou Atravessa o rio andado Mas não deixe meu amor Mineirinha vou embora Vou falar com o mesmo amor Galera lendo de se vestir Um abraço O Ninho do Rio O Fera do Fora Desse lado tem batuque Do outro lado também tem Atravessa o rio andado Só vim me ver meu bem Mineirinha vou-me embora Até a semana que vem Tire as pedras do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Serenão da madrugada Mineirinha vou-me embora Vou vender minha goiada Canção do Mano Valde Oh, que coisa linda Assim eu bebo mais Eu sou um filho sem sorte Que eu nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer O Fera do Fora Eu sou um filho de sorte Que eu nasci pra vencer Mesmo estar no distante Não consegui esquecer Hoje eu volto aqui São Vicente, filhos de Que saudade de você Já faz mais de quinze anos Que eu deixei minha gente Hoje eu volto aqui Vejo muito diferente Sei que eu também mudei Mas confesso que chorei O papai não está presente Quando eu ficava doente Chorava desesperado Por mamãe não estava perto Me sentia abandonado Mas eu sei que a mamãe Com as suas orações Sempre me acompanha O papai não está presente Mas aprende a lição E das batalhas perdidas Não tem o meu coração Nas bancas que ele me dava Muitas vezes reclamava Mas papai tinha ação Minha mãe me recebeu Com seus braços abertos E o fuma dos teclados Que está sempre coberto A produção apoiou Meu amigo com amor E desejo o universo Alô, fuma, produções Fuma, 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 fuma Hoje a felicidade Já toma conta de mim E os espinhos que pisei Por essa estrada sem fim Estou aqui com meu povo E quero saudar de novo Meu querido Sirigir Foi aqui que eu nasci Foi aqui que eu me criei Tenho umas músicas aleijadas De tanto que trabalhei Quase morro de saudade Hoje a realidade Tudo aquilo que sonhei Foi aqui que eu nasci Foi aqui que eu me criei Tenho umas músicas aleijadas De tanto que trabalhei Quase morro de saudade Hoje é realidade Tudo aquilo que sonhei Quase morro de saudade Hoje é realidade Tudo aquilo que sonhei Foi meu abraço A toda galera de Sirigir Só me sente fé Obrigado meu Deus Doninho de Recife O fera do forró Há muito tempo eu saí Da cidadezinha do interior A minha mãe me disse Filho, segue o seu caminho Que aqui estou Pedindo a Deus pra te proteger Eu sei que você pode conseguir Deus vai te dar uma vida melhor Que um dia vai voltar E um dia vai voltar E nos tirar daqui Minha vida mudou E aqui estou Eu vim pra te buscar Doninho de Recife O fera do forró Tirei as pedras do caminho Quando eu passei Quando eu passei Quando eu passei como você pediu Chorei Chorei sem ter você por perto O caminho certo Enfrentei chuva e frio Mãe eu sempre acreditei E lutei pra não cair em tentação Mas quem tem Deus como você falou E quem tem amor de mãe no coração Eu lembro o dia quando eu parti Minha mãe chorando me dizia assim Só meu filho vá com Deus Eu e o seu pai Vamos ficar aqui Nós entendemos um pouco da vida Com sua partida tudo vai mudar Mãe minha vida mudou E aqui estou Eu vim pra te buscar Mãe minha vida mudou E aqui estou Eu vim pra te buscar Alô Léo Bosch Alô Livardo Paz Obrigado pela canção Hoje quem me vira assim Tem até pena de mim Sou um homem abandonado pela vida Chegador que já não tem o sono Tão perdido feito um cão sem dono Tenho procurado Mas não encontro saída Agora já não tenho endereço Viva abandonado nas ruas do fundo Por onde passam as pessoas falam Que me transformei até no vagabundo Tô em estado de calamidade Não escondo a verdade Tô mesmo sofrendo A minha vida é de bar em bar O que eu faço pra ela voltar A cada minuto eu estou morrendo Me arrependo do dia Que me aproximei dela Eu pensei que seria Só uma pouca paixão Vejo que me enganei Me feri, me entreguei E agora ela manda Produções Gravando tudo e fazendo bonito Agora já não tenho endereço Viva abandonado nas ruas do fundo Por onde passam as pessoas falam Que me transformei até no vagabundo Tô em estado de calamidade Não escondo a verdade Tô mesmo sofrendo A minha vida é de bar em bar O que eu faço pra ela voltar A cada minuto eu estou morrendo Me arrependo do dia Que me aproximei dela Eu pensei que seria Só uma pouca paixão Vejo que me enganei Me feri, me entreguei E agora ela manda E me esplanda no meu coração Me arrependo do dia Que me aproximei dela Eu pensei que seria Só uma pouca paixão Vejo que me enganei Me feri, me entreguei E agora ela manda e esplanda no meu coração E agora ela manda e esplanda no meu coração E agora ela manda e esplanda no meu coração Oh, paixão violenta Oh, paixão violenta Eu não sei o que eu faço pra ela Eu não sei mais o destino Ele de mim separou Eu estava em São Paulo Quando conheci alguém Que dizia me amar Que ninguém lhe deu valor Que ninguém lhe deu valor Não sabia que o menino Era fruto da paixão Que um dia me desprezou Alô, Brasil Eu agradeço a você A Deus e Nossa Senhora Por ter protegido Ele E ter lhe tratado bem Eu choro de alegria Nossa Senhora da Guia Proteja você também Minha vida é desse jeito Aqui no interior Sei que não tenho dinheiro Mas tenho muito valor Eu vou educar meu filho Creio que esse menino Um dia vai ser doutor Torinho do Recife O Fera do Fomal Eu estou muito feliz Meu amigo locutor Pois encontrei o menino Que ninguém lhe deu valor Ele aqui vai estudar Quando ele se formar Volto a falar com o Senhor Ele aqui vai estudar Quando ele se formar Volto a falar com o Senhor Obrigado São Paulo Obrigado Brasil Torinho do Recife Eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Quando eu te procurei Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correr atrás de mim Alô, 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 Bimigal Boa, te abraça toda a galera da ilha De Paquetá, Rio de Janeiro Eu estou de investimento Agora eu sou o povo, bichão Eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Quando eu te procurei Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correr atrás de mim Errei, não vou diga Nunca fui santo Te procurei para pedir perdão Você bateu a porta em minha cara Desligou o telefone Nem quis me dar atenção Corri atrás de mim Mais uma chance Você veio pra mim te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo Você que vive pedindo Pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Que eu não vi você em você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo De medo de te perder Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo De medo de te perder Eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Quando eu te procurei Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero, eu quero, eu quero ver Você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Quando eu te procurei Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correr atrás de mim Alô São Paulo, amor Brasil, agora eu sou o Robichão Peguei, não vou negar, nunca fui santo Te procurei para pedir perdão Você bateu a porta em minha cara, desligou o telefone Nem quis me dar atenção Corria pra te ver mais uma chance Você pediu pra nem te esquecer Agora que eu não tô mais te querendo Você que vive pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Mas eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Eu quero ver você correr atrás de mim Tô um lixo, tô jogado na maior lamentação Depois que ela se foi, me deixou na solidão Hoje vive embriagado, um vaqueiro abandonado E se jogado no chão Hoje vive embriagado, um vaqueiro abandonado E se jogado no chão Nossa vida era perfeita, de sonho e realidade Nosso amor era bonito, cheio de felicidade Mas um dia me deixou E se foi com outro amor Me deixando na saudade Mas um dia me deixou E se foi com outro amor Me deixando na saudade Eu bebo quando acordo Bebo quando vou dormir Bebo de saudade dela Por ela não está aqui Essa mulher me maltrata Parece que aquela ingrata Tá querendo ver meu fim Essa mulher me maltrata Parece que aquela ingrata Tá querendo ver meu fim Meus amigos me reclamam Minha família lamerta A minha mãe vive triste Por estar vendo o meu drama Caindo pelas calçadas Bebo pra esquecer as mágoas Por amar quem não me ama Caindo pelas calçadas Bebo pra esquecer as mágoas Por amar quem não me ama Eu bebo pra esquecer Tudo que ela me faz Quando estou embriagado Digo que não quero mais Já falei pros meus amigos Se ela voltar comigo Eu não bebo nunca mais Já falei pros meus amigos Se ela voltar comigo Eu não bebo nunca mais Já falei pros meus amigos Se ela voltar comigo Se ela voltar comigo Eu não bebo nunca mais Oh, chicoada Que tristeza no meu coração Dominado eu fui pela paixão Eu tivesse uma mulher Bonita e perfeita assim Não deixava pôr os pés Na pedra nem no capim Mas mulher assim tão bela Igual atriz e novela No mundo não tem pra mim Os vaqueiros da minha terra Dizem que sou perturbado Porque eu vivo sonhando Com ela mesmo acordado Quando o boi sai do jiqui Eu começo a sorrir Olhando pra todo lado Quando o locutor me chama Já perdi o trem da história Minha nota foi um zero Meu parceiro foi embora Da galera eu tomo vaia Mas ela diminui saia Da plateia me namora E aí Que tristeza no meu coração E aí E aí E aí Dominado eu fui pela paixão E aí E aí E aí Que tristeza no meu coração E aí E aí E aí Dominado eu fui pela paixão Sei que eu não tenho chance De ser o vaqueiro dela Por isso que eu vivo assim Apaixonado por ela Quando encosto no balcão Bebo até cair no chão Por essa mulher tão bela Meu destino vai ser esse Eu posso até prever Um vaqueiro apaixonado Qualquer dia vai morrer No boteco embriagado Vou caindo do cavalo Desembezado a correr Mas eu vou deixar bem claro Que ela não é culpada Não pediu pra ser bonita Nem também pra ser amada Ela é muito especial Com seu jeito angelical Ela me parece uma fada E aí E aí Que tristeza no meu coração E aí E aí Dominado eu fui pela paixão E aí E aí Que tristeza no meu coração E aí E aí E aí Dominado eu fui pela paixão Oh, salmão A todos apaixonados do meu Brasil Hoje é meu dia Hoje é minha noite Eu vou curtir Vou encher a cara Vou tomar todas até cair Eu vou vadiar Eu vou namorar Eu vou dar o troco É final de linha É final de jogo É fim de sufoco Saia do meu mundo Desapareça Não te quero mais Antes que eu engrosse Pega a cabeça Me deixa em paz Tô de saco cheio Desse vai e volta Dessa confusão Vem você fazendo Saco de pancada Do meu coração Tô de olho aberto Desse seu jogo Deixei de jogar Tu inventa brigas Pra dar saída Pra namorar Depois vem chorando Eu te pergunto Por amar você Mas agora chega Porque não quero Nunca mais te ver Hoje é meu dia Hoje é minha noite Eu vou curtir Vou encher a cara Vou tomar todas Até cair Eu vou batia Eu vou namorar Eu vou dar o troco É final de linha É final de jogo É fim de sufoco É final de linha É final de jogo É fim de sufoco Saia do meu mundo Desapareça Não te quero mais Antes que eu engrosse Feita a cabeça Me deixa em paz Tô de saco cheio Desse vai e volta Dessa confusão Vem você fazendo Um saco de pancadas No meu coração Tô de olho aberto Nesse teu jogo Deixei de jogar Tu inventa brigas Pra dar saída Pra namorar Depois vem chorando Eu te perdoando Por amar você Mas agora chega Porque não quero Nunca mais te ver Hoje é meu dia Hoje é minha noite Eu vou curtir Vou encher a cara Vou tomar todas Até cair Eu vou namorar Eu vou batear Eu vou dar o troco É final de linha É final de jogo É fim de sufoco É final de linha É final de jogo É fim de sufoco Hoje é meu dia Hoje é minha noite Eu vou curtir Vou encher a cara Vou tomar todas Até cair Eu vou namorar Eu vou batear Eu vou dar o troco É final de linha É final de jogo É fim de sufoco É final de linha É final de jogo É fim de sufoco Henrique Brozói Gravando tudo e com força Eu vou te dar o troco 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 Eu vou te dar o troco